Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras Da morte o Senhor Me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou Jesus Consertou De um pesadelo De um pesadelo Em amor A alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou Jesus A alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou De um pesadelo Em amor A alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou Em amor Um pesadelo Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Uma Uh, Na Mesmo, meu centro, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo, meu centro, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa, preenche as vacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reformas Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele é tão grande, é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele é tão grande, é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu Mas ele me prometeu Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse agora Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse da minha vitória Essa é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Deus vai comigo Deus vai comigo Deus vai comigo aonde quer que eu estou Eu tomo posse 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 Tomo posse da minha vitória Vence a minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Aleluia Eu serei feliz na terra Terra que meu pai me der E será abençoado Onde eu colocar meus pés Sei que não será estéreo Meu rebanho e plantação A benção de Deus vai comigo Até minha quarta geração Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse da minha vitória Vence a minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Eu tomo posse Eu tomo posse Mas eu tomo posse agora Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse da minha vitória A benção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Você for Aleluia Aleluia Eu tomo posse 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 Vou me levantar E abrir a minha porta Esperar Esperar o meu amado Quando eu tomo posse Eu tomo posse Quando ele chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Entra em minha casa Entra em minha casa Entra em minha casa Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença Se quiser pousar E é seu lugar E é seu lugar Antes que o céu Antes que o céu existisse Antes que houve esse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Antes da terra vazia Antes que houvesse dia Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus 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 Antes que eu fosse gerado Dentro do vento e materno Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu o conhecesse Ele já me conhecia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o homem pensasse Antes que alguém questionasse Ele é Deus Ele é Deus Antes das suas teorias Antes das tese esvazias Ele é Deus 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 Antes que o céu existisse Antes que houvesse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir e de se ajuntar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso Mas em tudo são flores Porque os meus planos são maiores que os teus Abra os ouvintes Você escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta Essa luta não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos que frerem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza É na sua fraqueza É na sua fraqueza que o meu corpo é se revelar Não se apresse, não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Ele vai agir, já sou o fim Ele é infernante Mas em tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar quero observar como está a sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança A alma chora Mas eu provo quem não Filha, tente entender Permito o deserto Pois a terra na dor Existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos Escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder Você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei Eu sei É da sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se apresse Não se apresse, não se precipite Mas em me espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Obrigado meu amigo Nos abençoe A doer, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelho Pai, perdoa as vezes que te entristeci Perdoa as vezes que te magoei Perdoa quando não te obedeci Quando era pra calar e não calei Perdoa quando eu nem te ouvi E preferi seguir a minha lei Quando dizias, filho, é por aqui E um atalho, meu pai, eu tomei Perdoa quando ferimei, irmão Em vez de ajudar, calumiei Podendo lhe estender a minha mão Pra dentro da cisterna o empurrei Mas reconheço que não sou perfeito Estou aqui querendo melhorar Papai querido, vê se há um jeito Pois quero ao primeiro amor voltar Perdoa-me, aceita-me Apenas como um servo teu Não sou perfeito, mas de joelhos Me prostro aos teus pés, meu Deus Eu te entristeci, errei demais Feri teu coração Mas me arrependi Estou aqui para pedir o teu perdão Perdoa Perdoa Eu te entristeci, feri teu coração Perdoa 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 Estou aqui para pedir o teu perdão Perdoa 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 Eu te entristeci, feri teu coração Eu te entristeci, feri teu coração Perdoa 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 Estou aqui para pedir o teu perdão Perdoa 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 Legenda Adriana Zanotto